Olá, amigos da Cooperativa Integrada. Ao longo desses próximos dias, as instabilidades voltam a provocar muita chuva entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Os acumulados tendem a ser elevados nessa primeira semana do mês de fevereiro, chegando até 30 milímetros em muitas áreas do estado catarinense e também do Paraná, e até passando disso em parte do estado do Paraná, que faz divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, pelo Rio Grande do Sul, o cenário ainda é diferente. A chuva acontece de forma muito irregular e mal distribuída, e os acumulados não passam nem de 15 milímetros, o que ainda não vai ser capaz de reverter o cenário de déficit hídrico. Pelo menos até o dia 9 de fevereiro, a chuva ainda segue concentrada em toda a região, mas com os maiores acumulados previstos para o leste do Paraná, de Santa Catarina e também áreas do norte do estado. Já pelo Rio Grande do Sul, acumulados ainda baixos, em torno de 5 a 15 milímetros neste mesmo período. Já na região de Guaíra, no estado do Paraná, entre esses últimos dias de janeiro e começo de fevereiro, a chuva ainda continua concentrada e os acumulados podem até passar de 16 milímetros. Depois, teremos uma janela de tempo firme e seco entre os dias 6, pelo menos até o dia 11 de fevereiro, um total de 8 dias com chuva de forma mais significativa e acumulados em torno de 69 milímetros, isso pelo menos até o dia 13 de fevereiro. Já na região de Maringá, a chuva ainda segue concentrada entre os dias 30, 31 e pelo menos até o dia 5 de fevereiro, um total de 130 milímetros acumulados, pelo menos até o dia 13 deste novo mês. São 13 dias com chuva de forma mais significativa e uma única janela de tempo firme e seco entre os dias 7 e 8 de fevereiro. Já na região de Cornélio Procópio, a chuva ainda continua concentrada neste começo de mês e os acumulados podem até passar de 20 milímetros. Pelo menos até o dia 13, a chuva pode acumular um total de 123 milímetros neste mesmo período. Agora na região de Mauá da Serra, também no estado paranaense, as condições de chuva se mantém, o que momentaneamente pode paralisar atividades em campo e também em lavoura. Pelo menos até o dia 13 de fevereiro, um total de 12 dias com chuva de forma mais significativa, cerca de 101 milímetros acumulados neste período. Já na região de Cândido Mota, no estado de São Paulo, as instabilidades ainda persistem neste novo mês e os acumulados tendem a ser altos em um curto período de tempo, mas ainda teremos uma boa janela de tempo firme e bastante seco, um total de 14 dias com chuva de forma mais significativa. Pelo menos até o dia 13 de fevereiro, os acumulados podem chegar a 148 milímetros. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!